Ha! Salve, salve rapaziada! Vou começar o Estilo Livre 22, mandando um alô aí pro meu parceiro Gugu Léo. Se liga no spread aqui que eu achei! 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 Se liga no spread! Se liga no spread aqui que eu achei! Se liga no spread aqui que eu achei! Se liga no spread aqui que eu achei! É SILÊNCIO! É SILÊNCIO! É SILÊNCIO!